A Virgem Maria na Ressurreição do Senhor é hoje o tema da nossa missa, deste dia de novena. Quem daqui já viu falar em Nossa Senhora dos Prazeres? Ótimo! Vocês sabem o que é que significa? Não? É a alegria de Maria em ter sido a primeira testemunha da Ressurreição do Senhor. Alguém irá dizer, ó Daniel, onde é que está na Bíblia? E ele responde que não está. Então como é que nós celebramos que não está na Bíblia? Se calhar a Bíblia não tem apenas letras à superfície. Às vezes é preciso mergulhar bem fundo na profundidade dos significados daquilo que foi escrito. Se vocês tiveram ocasião para ouvir, há uns certamente para ler, para ouvir aquilo que foi proclamado no Evangelho, nós temos na plenitude dos tempos as mulheres, Maria de Magdala e outra Maria que não é Nossa Senhora, temos as mulheres, vão ao sepulcro, encontram o anjo que lhes diz, não tinhais medo. O anjo anuncia-lhes a Ressurreição, ou seja, a nova vida, e diz-lhes para ir anunciar que Jesus Cristo ressuscitou. Até aqui, a memória, nós conhecemos, certo? Mais ou menos conhecemos na Páscoa do Mundo. E eu agora vou-vos levar para o outro lado e fazer isto. Querem ver? Vamos parar na anunciação. Lembram-se como começamos a novena? São Paulo, na plenitude dos tempos, Cristo entra no mundo, nascido de mulher, o anjo, a mulher, anjo e a mulher, e diz-lhe, foi o que ficou escrito, portanto, não temos outra coisa a dizer, senão, diz-lhe o que nós dizemos, ave, cheque, mas é uma tradução que nós tentamos fazer, de umas palavrinhas gregas, que são intraduzíveis, posso-vos garantir. Tive um colega meu que durante 10 anos tentou traduzir o que é caritomené, e ainda não conseguiu, mas está bem. Fica alegre da profundidade do teu ser, tu que no passado foste escolhida e continuas a ser a eleita de Deus, dessa alegria do Deus conosco. Deu para entender o que é que significa cheia de graça? Pois, é complexo, não é? É longo, a palavra é tão bonita, que ficamos anos a tentar explicá-la. Então, avancem comigo, o anjo diz-lhe isto, e a primeira reação de Maria foi, a saudação seria esta, e o anjo diz-lhe, não tenhas medo, pois conceberás e darás à luz um filho, o Santo do Altíssimo. em que pensem comigo, a mulher, as mulheres, o anjo, o anjo, não tenhas medo, não tenhais medo, o nascimento, o nascimento, da história, em Deus. É difícil de entender? Não é. E fiz-lhe isto que os primeiros cristãos, e aqui é a parte do lume, que os primeiros cristãos, lá atrás, no início do cristianismo, eles conseguiram entender que da mesma forma que Maria é a porta da entrada do Deus na história, da mesma forma ela participa da alegria da entrada do seu filho junto do pai na ressurreição. Como veio, como veio. E ali estava Maria. desde os primeiros séculos, tentamos interrogar a Sagrada Escritura várias vezes para entender como foi possível que esta verdade não estivesse explícita lá. Será que elas se esqueceram? Não. Fizeram outra coisa. vocês ouviram a primeira leitura? Eu ouvi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu junto de Deus. Quem é? É a alegria da ressurreição? É Maria, a Nova Jerusalém, a Nova Morada de Deus, que participa pela assunção daquela ressurreição. ressurreição. E então, a Igreja Oriental tem uma imagem linda. Linda, meu Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus imulado. E Maria é a Cordeira que foi imulado justamente com o Cordeiro para participar no mesmo sacrifício e na mesma ressurreição. Vocês imaginam o suprimento de Maria junto à cruz? Não é difícil? Mas vocês já se colocaram a pensar? Se, porventura, Cristo não poderia dar o seu próprio no primeiro lugar. Aquela que ficou junto a ele na fé, um cardeal famoso, um biblista famoso, o cardeal Carlos Maria Martini de Milão. Quem conhece Ciências Bíblicas é uma das personagens conhecidas. Ele, uma altura na Arquidiocese de Milão, ele publicou uma carta pastoral sobre Maria no Sábado Santo. Portanto, sexta-feira, não é? Sexta-feira Jesus Cristo morre, nós despedimos de voltar, cubrimos de Deus, etc. E depois ali aparece assim um vazio de liturgia latina na nossa liturgia. Fica muito vazio aquele sábado. E ele escreve um bom biblista pé da Igreja no Sábado Santo quando Deus estava morto e sepultado subsistiu na queda que conhecia os mistérios da Igreja. Dois pontos. Maria. Nós, cristãos, sobre isto foi o que nós falamos ontem. Aprendemos a ser discípulos a partir da Mestra dos discípulos que é discípula do Espírito Santo. Já fizemos em novena todas as mensagens. Mas qual é a direção? Qual é o destino final do discípulo? É a ressurreição. a fé na ressurreição. Aqueles que adormecem com Cristo, também com Ele, ressurreição. Essa é a nossa fé. Diz São Paulo, se nós tirarmos a ressurreição para fora da nossa fé, não estamos aqui a fazer nada. Se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, dos mortos porque morreu, aparece no Novo Testamento mais de cem vezes, dos mortos porque morreu, a Eucaristia não existe. E não existindo a Eucaristia que é o corpo do ressuscitado e que nos permite a nós de ser a liturgia é gostar da fé e então o problema associado à questão da ressurreição é que para existir a nossa ressurreição em primeiro lugar nós temos que entender o que é fé. Eu vejo aqui hoje muitas caras novas, também é normal se eu não é complicado é natural que o nós dissemos aqui mais uma vez pensou o que é fé não é a proposta de Deus e a resposta do homem a fé é a proposta de Deus e a resposta do homem se nós não conhecemos a proposta de Deus nunca saberemos qual a resposta que lhe queremos dar e é na resposta que entram as populações e a resposta que entra o concreto real dos dias na vida vocês querem ver como as respostas são concretas e que não tem a ver com a moralidade de sermos bonzinhos uns com os outros e nos abraçar quem é que vai estar aqui a fazer pelo mundo uma hora do cerco de Jericó isto é a vossa resposta de fé na ressurreição porque acreditais que ressuscitou quem o filho de Maria e é por isso e termino uma frase que já me acompanha há uns anos dita pelo único doutor da igreja de língua portuguesa de António se Deus quis encontrar a humanidade no ventre de Maria será no ventre de Maria a humanidade encontrará a Deus ame achei achei só achei de ouro esta última frase se repararam gente repita mais uma vez no ventre de Maria então se eu digo devagarinho porque eu falo português assim se Deus quis encontrar a humanidade no ventre de Maria é no mesmo ventre que a humanidade encontrará a Deus nós vamos anotar esta frase e quem sabe a gente faz um letro nem bonito gente nunca ouvi falar e você vai entrar em história do céu com uma salva de barra de pé confiantes elevemos a Deus as nossas preces e cheios dessa mesma fé nós possamos aproveitar do nosso momento de oração da oração da assembleia nesse momento então elevemos o nosso coração a Deus os nossos pensamentos a forma como você está talvez você trabalhou o dia inteiro está cansado fez o compromisso de celebrar essa novena todos os dias e está aqui mas está cansado cansada talvez você está decepcionado tantos sentimentos que podem estar no seu coração por isso esse é o nosso momento de oração onde nós elevamos o nosso coração a Deus os nossos pensamentos e podemos ser quem nós somos por isso nesse primeiro momento coloque a sua intenção para essa novena e colocando a sua intenção talvez a sua intenção é por algum familiar por alguém que talvez está em casa talvez é pela sua saúde que você possa reunir todas essas intenções no seu coração e também se colocar hoje na presença de Deus porque muitas vezes nós lembramos de rezar por todos menos de nos colocar diante de Deus por isso com as suas palavras dentro do seu coração no seu pensamento na sua imaginação espiritual diga a Jesus como é que você está e faça esse pedido agora por você para que você também possa ser como Maria aquela que gera Jesus no mundo dentro da sua casa dentro da sua família dentro da sua missão por tudo isso nós os pedimos Senhor ouvimos queremos ficar junto de ti Senhor como Maria até o fim para poder também partilhar das alegrias da ressurreição dai-nos a graça de participar também da tua ressurreição não somente com as palavras mas com gestos concretos por isso nesse momento nessa segunda oração faz também esse pedido a Jesus para que a sua vida seja um motivo com que Deus se alegre para que os seus gestos concretos no seu dia-a-dia no seu trabalho na sua casa na sua família com seus amigos aqui na comunidade para que a sua vida seja um gesto um louvor a Deus todos os dias para que nós também possamos participar da ressurreição de Cristo por isso nós os pedimos Senhor ouvimos Senhor obrigada por aprender que a meta da nossa peregrinação nessa terra é a ressurreição dai-nos a graça de crer na ressurreição na sua e também na nossa rezemos neste momento por aqueles que já estão na eternidade que ressuscitaram com Cristo que ressuscitarão com Cristo e que muitas vezes nós sofremos como se não existisse ressurreição por isso vai lembrando daquelas pessoas que já foram para a eternidade e também aqueles que estão nas UTIs aqueles que os médicos talvez já desenganaram e as famílias estão sem esperança coloque todas essas pessoas que vocês forem lembrando agora no coração de Deus mas coloca também os seus familiares os seus amigos que estão na eternidade e que você sente saudade para que um dia todos nós nos encontremos todos juntos na Páscoa eterna por tudo isso Senhor nós os pedimos Senhor ouvimos